E aí galera, gamers do bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês Gamescom 2017 porque provavelmente teremos conferência da Sony e teremos sim conferência da Microsoft pelo menos a Microsoft já confirmou que terá sim uma conferência na Gamescom que vai focar muito no Xbox One X mas ainda não temos a informação de conferência da Sony porém, como a gente já sabe, a Sony acabou evitando mostrar muitas coisas na E3 pra mostrar em outros eventos inclusive ela comentou na E3 durante o evento que ela não mostrou tantos lançamentos, tantas coisas no evento porque ela tinha outras coisas pra mostrar durante o ano na Gamescom e na Tokyo Game Show e também, claro, na PlayStation Experience então, a Gamescom com certeza vai ser um palco importante pra Sony só não sabemos se vai ser com conferências ou se durante o evento ela vai revelando as coisas pelo YouTube, pelo Twitter, enfim por enquanto não temos essa informação, mas pelo menos sabemos que a Microsoft vai focar no Xbox One X que é um console que eu fiquei empolgado pra ter por conta de toda a tecnologia e dos jogos que ele pode trazer no futuro então, acho que ano que vem vai ter muita coisa boa pro Xbox One X só esse ano que realmente não tá tão legal assim, né? não tem tanto jogo que faz você querer pegar o console eu quero pegar ele por conta do que ele vai ser daqui pra frente então, essa é uma coisa que eu quero que eles mostrem, inclusive, nessa conferência na Gamescom mas, por enquanto, não temos outra informação de qual jogo vai aparecer na Gamescom também do Xbox One X se vai ter exclusivos, se vai ser alguma coisa nova realmente ou se só vão ser os jogos que a gente já viu com a nova gameplay, etc por enquanto não temos essa informação mas a conferência da Microsoft vai acontecer no dia 20 de agosto a partir das 16 horas, horário de Brasília, ou seja, no domingo, dia 20 de agosto vai começar a conferência da Microsoft, tá? e, inclusive, dia 20 de agosto vai ser uma data bem conturbada, cara porque vai tá rolando a beta do COD de WW2 vai tá rolando o Uncharted Lost Legacy vai tá perto de lançar, na verdade o Uncharted Lost Legacy é o dia 22, se não me engano e vai ter outras coisas também, cara se não me engano, vai ter lançamento de mais jogos vai ter o Hellblade sendo a Sacrifice que já vai ter sido lançado então, 20 de agosto vai ser uma época muito louca não só por conta do lançamento, mas também porque tem beta e muita informação por causa da Gamescom vai ser uma loucura o que é bom, né, porque eu vou ter bastante conteúdo pra postar mas eu vou ficar maluco de tanta coisa pra postar de qualquer forma, vai ser bem interessante porque agora, cara, a gente não tem mais aquela época de E3 como era antes, né isso pode ser um pouco ruim, mas é muito bom pra gente ao mesmo tempo porque é ruim pra época da E3 porque a gente não tem tanta novidade não é mais aquela E3 de 2013, por exemplo, que a gente só sabia as coisas lá no evento inclusive, o início desse ano e até os outros anos a gente falava o quê? que a E3 era sempre o pré-E3 e o pós-E3 ou seja, os jogos que a gente sabe que vai lançar depois da E3 só são revelados na E3 então, a metade do ano pro fim era definido na E3 agora não é mais assim, sabe? então isso mudou bastante, não só desde o ano passado mas esse ano principalmente as empresas estão dividindo bastante coisas pros eventos que elas estão colocando no resto do ano tem a Gamescom, tem a Talk Game Show Microsoft às vezes faz um evento diferente a Sony agora tem a Playstation Experience no final do ano e isso tá ficando bem mais constante o que é bom, porque o ano inteiro a gente tem novidades, né, cara? não precisa mais esperar a E3 antes a gente ficava preso na E3, né? que era bem bacana, era uma época muito foda mas se não aparecer na E3, acabou, só no que vem agora não agora a gente tem a possibilidade de aparecer na Gamescom, na Talk Game Show na WB Games, que é um evento da Warner Bros vai rolar a D23, no caso, né, que é da Disney que também vai aparecer coisas lá do Homem-Aranha e de outros jogos, né na área de games da D23 tem no final do ano vários eventos também então isso é muito bacana só que, claro, quem sai perdendo é a E3, né? porque o foco não fica mais live eles se dividem no ano todo, mas como eu disse, é muito bom e ter a Gamescom agora, cara, com conferência é um outro ponto muito importante porque, imagina se a Microsoft começa a mostrar coisa importante lá na Gamescom imagina se a Sony também entra com sua conferência e começa a mostrar coisa importante a Gamescom vai se tornar mais uma parte importante nos anos de games, né, cara a gente vai ter a E3, Gamescom, Playstation Experience e um outro evento da Microsoft, talvez ou o evento da Microsoft, o segundo seria a Gamescom então, a gente tem vários eventos importantes de revelações de games ou de tecnologias ou de dados de lançamento tudo nesses eventos separados o que é muito bom então, tô bem empolgado pra essa Gamescom a Microsoft já revelou a conferência dela vamos ver se a Sony em breve revela também porque, como eu disse, ela falou na E3 que vai mostrar coisas na Gamescom não sabemos o que, mas ela disse que tem algumas cartas na manga que ficaram pra Gamescom outras ficaram pra o final do ano então, com certeza, a da Sony vai ter alguma coisa só não sabemos se vai ser no palco ou se vai ser via YouTube durante o evento lembrando que a Gamescom não é só o palco lá e etc é tipo a E3, né, tem as conferências e tem o evento em si, onde as pessoas vão lá inclusive, o Shenmue 3 vai estar lá na Gamescom só que ele não vai ser em palco ele vai ser numa área fechada do evento só pra jornalistas mas o criador do jogo, ele disse que quer sim colocar uma área pra que a galera possa jogar ou seja, pro público então, existe sim uma área tipo BGS tipo E3 mesmo, que o pessoal vai lá testar os jogos só que a Gamescom tá se tornando agora como eu disse pra vocês essa parte importante também dos anos nos games tem as conferências agora, o que é muito foda então, é isso, comenta aí se você tá ansioso pra Gamescom e também pro mês de agosto que tá maluco, cara tem muito lançamento em agosto tem muita beta em agosto tem muita coisa que vai acontecer nesse mês que tá chegando vai demorar um pouquinho ainda mas tá chegando inclusive, um aviso pra vocês totalmente diferente do assunto do vídeo agora que o Destiny 2 vai ter uma beta na semana que vem, dia 18 e eu já consegui a beta, tá? graças ao Nick Alves ele tem canal aqui no YouTube ele não sabe se vai conseguir dar keys pra vocês do Destiny 2 porque ele já deu keys lá do COD WW2 para, 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 para tudo para tudo eu falei com o Nick agora ele acabou de me avisar que sim, ele vai conseguir dar keys do Destiny 2 pra vocês lá no canal dele tá? ele vai dar 5 keys do jogo então, se inscreve no canal tá? vai lá e fica atento porque não sei se hoje ou amanhã ele vai tá lançando vídeo mas se inscreve lá no canal dele porque ele vai tá dando 5 keys da beta Early Access do Destiny 2 pra que vocês possam pegar beleza? e vamos voltar pro vídeo agora porque tá, tá ridícula essa minha cara aí, né? vamos lá se inscreve lá no canal dele tem aqui na descrição, tá? como eu disse a beta é no dia 18 eu já consegui acesso já tô baixando no PS4 então, fica atento aí no canal do Nick e eu vou ficando por aqui não esquece de comentar aí se você tá ansioso ou não para a Gamescom o que você quer ver da Microsoft no Xbox One X e da Sony com o Playstation 4 na Gamescom 2017 vou ficando por aqui fica com Deus até o próximo vídeo um abraço e fui e aí e aí